Minha gente, com todo respeito a muitos, mas vou fazer duas considerações aqui e depois fique à vontade aqueles que só sabem falar asneira, xingar, calumniar, difamar, botar comentário, sem nenhuma ideia para contrapor o que eu falo. Primeiro é o seguinte, eu, domingo que vem, em meia-noite, no programa do Cabrini, a chapa quente, quente, o cara não foi brincadeira não, mas o desafio é o seguinte, depois do programa, no dia seguinte, eu estou desafiando você, tenha honestidade intelectual, apesar que pedi honestidade intelectual, a esquerdopata e a ativista gay é quase que milagre, mas estou desafiando, quem é político, líder religioso, empresário, que abriu tudo como eu, estou desafiando você dizer quem, ok? Porque quem não deve não teme. Agora o outro assunto, rapaz, esse boicote que eu propus a Disney por querer erotizar criança, rapaz, 98% dos comentários contra é só palavrão, é só difamação e calúnia, eles não têm argumento para me contraditar, tem até um colunista de um grande jornal, esses colunistas de fofoca, de artista, essa coisa de marica, e lógico que ele estava defendendo a causa dele, né? Lógico. Rapaz, esse cara falou tantas negras que eu acho que devia dar uma injeção contra a raiva, rapaz, que se dá em animal devia dar nele. O cara falou tantas negras, chegou a dizer que eu estava quase indo preso. Tem que ser muito canalha e inescrupuloso para falar uma coisa dessa. Rapaz, tu precisa mentir para poder me contraditar? Me contradite com argumentos que ninguém tem. Eu acho que a maioria nem viu o vídeo, eles ficam com tão cegos que eles escrevem um monte de arneira nas redes sociais e nem vê, porque não tem a capacidade para discutir ideia. Na verdade, essa gente fala de liberdade de expressão, mas eles são contra a expressão dos outros. Liberdade de expressão, só o que eles querem, eles não gostam. Agora, fale a asneira que quiser para os insensatos. Fique à vontade, ok? Deus abençoe a todos.